E tivemos na manhã deste sábado o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Inglaterra. E foi um treino com pista molhada, pois choveu muito antes desse terceiro treino livre. E tudo pode acontecer na classificação, pois tem possibilidade de chuva também. Com isso, os pilotos tiveram que utilizar pneus intermediários, nada de pneus de pista seca nesse treino livre. E logo no início, vimos o Max Verstappen perdendo o controle do seu RB20 e rodando. E com menos de 10 minutos do início do treino, já tivemos uma bandeira vermelha, pois Pierre Gasly perdeu o controle da Salpine na curva 16, rodou e foi parar nas Britas. E ficou parado por lá mesmo, porque não conseguiu tirar seu carro de lá. A bandeira vermelha durou poucos minutos e tivemos o reinício do treino. Os pilotos voltaram para a pista, todo mundo com pneus intermediários, e vimos o Volta de Bottas rodando também, mas ele conseguiu voltar para a pista. Com 20 minutos do início do treino, tínhamos o Charles Leclerc sendo mais rápido, com Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Mas a pista foi evoluindo e os pilotos foram melhorando seus tempos. Lewis Hamilton chegou a cravar a melhor volta, mas Max Verstappen depois superou o tempo do Lewis Hamilton, e logo depois Charles Leclerc tomou a volta mais rápida. Vimos Lando Norris escapando na sua volta rápida, mas ele conseguiu voltar para a pista, não ficou preso na caixa de Britas. E também tivemos George Russell cravando a volta mais rápida, e depois Lewis Hamilton marcou o segundo melhor tempo, e Lando Norris marcou o terceiro melhor tempo. Depois disso, os pilotos focaram em simulação de corrida, e faltando 20 minutos para encerrar o treino, começou a chover um pouquinho mais lá no circuito de Silverstone, em algumas partes do circuito, e a maioria dos pilotos estavam parados nos boxes. Nos últimos 10 minutos do treino, vimos mais pilotos indo para a pista que ainda estava bem molhada, mas ninguém chegou a superar o tempo das Mercedes nem do Lando Norris. Vimos o Carlos Sais marcando o quarto tempo, mas ficou por isso mesmo. Por causa das condições de pista, ninguém queria arriscar e melhorar seus tempos. E deixa tudo aberto para a classificação que vai acontecer daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Então o treino livre terminou da seguinte forma, com o George Russell sendo mais rápido, com o Lewis Hamilton em segundo, Lando Norris em terceiro, Carlos Sais em quarto, Max Verstappen em quinto, Charles Leclerc em sexto, Oscar Piastre em sétimo, Fernando Alonso em oitavo, Sérgio Pérez em nono, e em décimo Nico Hulkenberg. Bom, em nenhum dos treinos, vemos Max Verstappen ficando no top 3. Será que o Verstappen está escondendo tudo para a hora da classificação? E será que com a pista molhada na classificação? Será que teremos aí George Russell Lewis Hamilton lutando pela pole? Bom, como já falei aqui, tudo pode acontecer nesse treino classificatório, e eu estou ansioso, eu não vou perder por nada. E se por acaso você não conseguir assistir o treino classificatório, fiquem tranquilos, pois teremos um resumo aqui no PointF1, então se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Ah, e já me diz aí nos comentários, para quem vocês estão torcendo para fazer a pole position. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!